Olá, juventude! Trago mais uma figura aqui para o canal, novamente na escala 1 sexto. Dessa vez uma figura articulada, produzida pela Sideshow Collectables. Como vocês podem ver, uma caixa bem grande, tive que dar um bom afastamento da câmera para pegar ela quase por inteiro. Para uma figura também muito grandiosa, é uma figura da série Star Wars, como vocês podem ver, nesta bela arte, na parte traseira, General Grievous, da trilogia Nova, que é uma peça muito, muito bonita, um belo trabalho que eu já vou mostrar para vocês. Aqui na parte de trás temos, além da arte e os detalhes técnicos, na lateral o logo do Star Wars com o nome da figura, e na frente, essa arte bem minimalista, bem simples, mas que eu particularmente gostei bastante com o símbolo do General Grievous. Aqui na parte de cima não tem nada, é bem liso, e vamos mostrar agora o interior dessa caixa. A aberta caixa, pessoal, nós temos aqui na parte da frente o primeiro blister, aliás, o único blister, onde vêm dispostos diversos itens que eu já retirei, bem como a figura que eu também já retirei e deixei montada. Então aqui nós temos espaço para a base, os itens, os staffs dele, o cetro dele, os diversos sabres de luz, a arma e outros demais itens que agora me falham a memória. Bem simples o blister dele. Após o blister nós temos essa bela arte aqui interna, que uma bela posição de batalha dele, que foi até uma imagem de divulgação da própria sideshow. Ela vem grudada junto com uma proteção de espuma aqui da tampa. Ela serve como uma tampa de proteção para a parte interna onde vem a figura dispostas, muito bem protegida por diversas espumas, separando o tronco e braço, e os espaços para braço e para a própria figura de corpo inteiro. E abaixo disso não tem mais nada. Como vocês podem ver, a figura vem muito bem protegida, muito bem guardada, porque ele é uma figura delicada realmente. E vamos agora para a figura, essa belice figura do General Grievous, propriamente dita. E aqui pessoal, vou mostrar para vocês a figura do General Grievous, da forma como ela vem dentro da caixa. Ela vem com esses braços dispostos, e depois posteriormente eu mostro com as outras formas, com a capa e com o outro par de braços que acompanha essa figura. Como vocês podem ver aqui, é uma figura bem alta, maior do que o meu Darth Vader aqui na parte do lado, e bem magrinha, ela é bem fininha, mas com um belo sistema de engenharia, um belo trabalho que a Sideshow desenvolveu. Ela vem com essa base aqui, como vocês podem ver, ela tem um logo meio estilizado do General Grievous, e ela possui esse expositor aqui, com a capacidade de ele inclinar. Assim, ele permite você dispor ela das formas mais variadas e nas posições que a figura tem nos filmes e na série, porque normalmente ela fica um pouco mais inclinada pela frente. Foi uma bela sacada da Sideshow. Mostrando aqui as articulações rapidamente, ela vem com essas articulações de bolinha, aqui na parte do que seria o pé dele, o tornozelo, nos joelhos, na parte do ombro, e enquanto aqui no braço, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele possui uma articulação de pistões, bem legal, porém eu achei um pouco frágil, não recomendaria movimentar tanto, mas muito legal. E depois uma articulação aqui de, não de bolinha, mas de normal, para você curvar. Os dedos deles são articuláveis também, não completamente, mas nas bases deles são todos articulados, para vocês moverem livremente e colocarem os acessórios e itens. Ele vem com essa parte aqui, mostrando os órgãos internos dele, que eu vou mostrar posteriormente mais de perto, e tem toda uma articulação bem livre da cabeça, que permite posicioná-la no melhor ângulo que você quiser. A armadura dele tem um trabalho muito bom de climatização, ela não é toda limpa, ela tem detalhes de sujeira, e muito bem legal, que faz mais um detalhe que a Sadie Show providenciou. Ele possui um ímã nas palmas das mãos, que eu vou mostrar posteriormente para quem serve, mas especificamente para segurar os sabres de luz, né? E ela é basicamente inteira de plástico, com exceção dos pistões, que são de metais, a palma da mão, que é um ímã magnético, e o resto é inteiro de plástico. Vamos mostrar agora os itens que acompanham essa figura. Vou mostrar aqui um pouco para vocês mais de perto. Vou mostrar aqui, vou usar um foquinho. Aqui. Ele acompanha esse staff, esse bastão de energia dele, que ele usa nos filmes, imitando essa energia aqui, liberando do cetro dele, bem legal, um item bem interessante. De plástico, eu acho que a ponta aqui é de metal, mas sem uma utilidade aparente. Ele acompanha também a pistola, esse blaster de energia dele, de plástico inteiro, sem nenhuma função específica, mas bem feitinho, bem legal. E acompanha os quatro sabres desativados, além dos ativados, que eu vou mostrar posteriormente. É legal que eles são de metal e imantados. Vocês podem ver. Mas é um trabalho bem legal da side show, muito bem feito. Bem detalhado eles. E a função legal deles, deixa eu mostrar agora aqui perto para vocês. é que vocês podem, para dar a maior segurança no manuseio, ele se prende ao imã da mão, o que é bem legal, bem interessante. Deixa eu mostrar aqui mais rapidamente. Estou na frente, né? que foi uma sacada uma sacada bem interessante e inovada, inovativa, por assim dizer, da side show, para não ficar aquele skin caindo, porque a pegada dele não é tão rígida. E com os imãs, ele fica bem preso nas palmas da mão. Principalmente no sabre que ativado fica bem maior e mais pesado. Uma coisa que eu não gostei muito nesses braços, é que eles são muito moles. Você pode manter eles para cima assim, porém se você acrescenta qualquer peso segurando principalmente o staff dele, ele não tem força e acaba inclinando e caindo. Então ele não consegue segurar a posição dos braços elevadas. Ele não tem a força nas juntas suficiente. Exige muito equilíbrio para você fazer ele segurar acima da cabeça qualquer item. Mas do mais, é um belo trabalho da side show. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra versão dessa figura com os outros braços. Aqui, pessoal, nós temos ele com os braços abertos, os braços quádrupos dele, que se dividem a partir daquele dos primeiros que eu mostrei. Ele vem com esses braços dispostos, você substitui eles. Todos eles vêm com os imãs também nas mãos, junto com os sabres ativados agora, também de metal imantado para prender de forma mais segura nas mãos. Essa posição com os braços dele abertos é a mais legal, na minha opinião, bem ofensiva. Eles possuem toda a articulação com bolinhas duplas, aqui nos ombros, nas juntas. Não possuem mais aquela articulação de pistões, como vocês podem ver. Um belo trabalho. E as juntas das articulações também são mais rígidas, o que faz com que ele possa manter as posições, independentemente do peso dos itens que ele estiver segurando. Elas são mais fixas e mais rígidas do que o outro par de braços. Ele possui uma articulação um pouco mais, como eu falei, mais dura, não é fluida de fases. Você vai ajustando conforme você quer. Nessa posição ele fica mais inclinado, como eu falei, possibilita uma maior amplitude de movimentos junto com a base. Mostrando aqui para vocês também, rapidamente, temos a capa dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A grande capa que eu já vou colocar nele para vocês terem uma ideia. Ela é vermelha na parte de dentro, toda de pano, com o símbolo dele na parte de trás e bolsinhos para você colocar os sabres de luz desativados que acompanham a figura. Bem interessante. Vamos mostrar agora para ver como ele fica com a capa dele. E aqui, pessoal, nós temos ele toda e sua glória fantástica com sua capa e em posição de ataque. Vamos mostrar ele rapidamente. A capa possui o símbolo dele, como vocês podem ver aqui, e é presa por um pequeno broche que não aparece muito. Dá um certo trabalhinho você dispor ela de forma bem legal e que tem um bom caimento, mas ela cai. Eu fiz aqui rapidamente só para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, vou mostrar aqui. Temos o sabre ativado que vem nas cores verde e azul, translúcido de plástico e a bainha muito bem detalhada de metal imantado para segurar na mão dele. Como vocês podem ver aqui, nesse imã. Ele fica muito bem preso pelo imã. É um imã bem forte. Aqui, vamos mostrar para vocês, ele possui o peito dele de material translúcido onde dá para ver mais ou menos os órgãos internos dele. Também um detalhe bem legal da side show. e, como não poderia deixar de ser, vamos mostrar aqui para vocês o rosto dele muito bem detalhado, o olhar dele, os olhos também de um metal, um material meio translúcido que dá um belo efeito reptílico como ele. Vou mostrar aqui para vocês. como eu falei, o material é meio climatizado, meio sujo. Essa é a versão normal da side show porque ela possui também uma versão exclusiva onde vem com mais uma cabeça com um capacete danificado. Vamos mostrar para vocês mais uma vez. A base, como eu falei, vem com o símbolo dele. E essa é a posição favorita que eu tenho com a capa e com a posição de ataque nele inclinado. É uma figura grande que necessita de um expositor bem alto para você manter ele ou dessa forma mais inclinada um pouco mais para frente para ele cober num stand num expositor para figuras normais nesse tamanho um sexto. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para mostrar para vocês nesse review. Espero que tenham gostado dessa figura que, na minha particular opinião, é indispensável para quem é fã e coleciona figuras de Star Wars em escala um sexto. E, se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, assinem, divulguem. Até mais, Juventude. Até a próxima.